Fala aí, guys! Beleza? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, mano, nesse vídeo aqui, velho, eu vou mostrar pra vocês aí o mapa que o Moongrawl treina. Agora com esse modo criativo aí, né, a galera vem criando várias ilhas aí pra você treinar. Um dos criadores aí é esse Kanduke aqui, que é o cara que fez o mapa que a gente vai treinar, né. Tem até o mapa dele aqui nos destaques. Eu não sei se esses destaques são aleatórios pra todo mundo, mas pra mim aqui tá com esse mapa dele de destaque, que é um mapa de treino também, só que esse aqui é mais básico, né. O que eu vou mostrar pra vocês hoje é o mais avançado, que é o que o Moongrawl treina. Tô falando Moongrawl? Acho que tá certa a pronúncia, não tenho certeza. Vou mostrar aqui pra vocês como faz pra abrir o mapa. É só você vir aqui numa ilha qualquer dessas aqui, destaques aqui, e definir código de ilha. O meu é a letra F aqui, definir. E aqui tu cola o código que eu vou deixar aí na descrição. Como eu disse, é o mapa mais avançado, tá? Aqui eu já usei também. Pronto, coloquei. E é só esperar carregar aí. Pode demorar um pouquinho, dependendo aí do teu PC, da tua net. O meu já carregou aqui, vamos entrar. O mapinha, ó, Moongrawl, hein. Ok, já dei spawn aqui, mano. Tu já nasce aqui, já tem umas coisinhas diferenciadas. Entrando aqui no mapa pra começar a treinar aí, né, é basta você vir aqui, apertar ESC, né, e vir começar jogo. Basicamente isso. Começa o jogo aí. Espera ressurgir. E pronto. Agora você já pode editar as coisas aqui, ó, já tá dando pra você editar. Se você não clicar lá em começar o jogo, não vai editar. Então tu vem aqui, ó, tem 10 minutos. Começa aqui só pra ter, sei lá, pra você ir fazendo várias vezes e seu tempo ir melhorando. Eu vou fazer aqui devagarzinho, ó, tem um chãozinho, um teto. Vou fazer devagar porque eu não sou bom. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Você vai editando aí. Mano, eu confesso pra vocês que quando eu comecei a editar, não nesse mapa aqui, eu editava no... Eu editava no modo parquinho lá mesmo, né, eu fazia um mapinha pra mim editar. Cara, no mesmo dia você já sente a diferença, confia em mim, velho. No mesmo dia tu já sente uma diferença gritante já. Aí dá pra você ir variando, não tem? Tipo, aqui você faz assim, aqui você faz assim, sei lá, vai variando do jeito que você curte editar. Aí, do jeito que você quer treinar também. Eu vou estar deixando o vídeo do próprio Moongrawl aqui que eu vi, né. Eu acho que o vídeo não tá no canal dele, inclusive, mas é um vídeo dele aí. Que ele faz todo esse percurso aqui numa velocidade bem absurda. E vocês veem aí direitinho como ele faz. Eu não manjo muito, mano. Na verdade eu não manjo nada disso aqui. Eu fiz umas duas, três vezes só pra... Só pra poder fazer o vídeo aqui pra vocês. Mas eu tô querendo começar... Meu Deus, tô querendo começar a treinar, velho. Nesse mapa aqui. Porque da vez que eu treinei no parquinho, mano, eu melhorei muito. Tipo, no mesmo dia que eu... Que eu tava treinando, eu tava tipo jogando uma hora lá de edição assim. Eu tava sentindo uma melhoria absurda, velho. Só que agora eu já tô um tempinho sem jogar, sem editar, mudei resolução. Tá complicado, guys. Não é desculpinha, eu confesso, prometo. Sei lá, esqueci a palavra. Aqui, se eu não me engano, ele ficava fazendo isso aqui, ó. Tipo, assim. Aí ele editava assim. Aí ele editava assim. Se eu não me engano, era isso, tá ligado? Mas vocês podem dar uma olhada lá. E editar do jeito que vocês quiserem, ó. Aqui também dá pra fazer de outro jeito, ó. Dá pra, sei lá, você vir aqui alternando. Aí ele se edita aqui. Sei lá, só pra você... Só pra você treinar mesmo. Depois você pode voltar cancelando. Esse negócio aqui de cancelar me ajudou muito. Eu tinha muita dificuldade pra, tipo, apertar o V, que é meu botão de editar. Cancelar a edição. E apertar V de novo muito rápido. Isso eu tinha bastante problema. Eu melhorei bastante fazendo isso aqui. Aqui não é nada. E aqui é 90 graus, velho. 90 graus vocês não esperem nada de mim, tá ligado? Eu sou péssimo. Aí, já tô te falando. Eu tenho que voltar a treinar nesse jogo, tá ligado? Ultimamente só tô jogando... Nas lives e tal. Mano, tá muito diferente pra mim. Porque, tipo... Eu acabei de mudar a resolução pra gravar, tá ligado? E eu jogava numa resolução muito esticada. Então isso aqui tá muito estranho pra mim. Vocês não tão ligados. Aqui é aquele trailer lá dos procs. Vocês já tão ligados, tá ligado? Que eu não sei fazer. Eu definitivamente não sei fazer. Mas vocês já sabem fazer, ó. Pra lá, pra cá, pra lá. Então esse vídeo aqui é pra uma galera mais intermediária, tá ligado? Eu ainda vou fazer um vídeo mostrando aquele outro mapa lá, o mais simples. Pra galera mais iniciante. Aqui é só dar bala, velho. Pegou a arma. Balinha em cada lugar ali. Fica estreifando. Tá ligado? E é isso. Basicamente isso. Como eu disse, o mapa do Moongrawl treinando vai estar aqui na descrição. Eu recomendo vocês fazerem esse percurso aqui devagar, tá ligado? Tipo, só pra vocês ir acostumando com o percurso. E depois vocês vão tentando aumentar seu tempo aí. É horrível fazer isso aqui falando. Meu Deus, dá um mindfuck fodido, velho. Aí como eu tava falando, vai fazendo devagarzinho, tá ligado? Tu não precisa fazer desesperado, velho. O importante mesmo é você... Vamos fazer isso aqui. O importante mesmo é você conseguir concluir aí o percurso. Até você aprender ele direitinho e depois... Depois tu pega o jeito, velho. Só vai, mano. Vai fazer rapidão. Aqui tem uma 12, né? Pode crer. Eu nem cheguei nesse percurso. Eita, dei bala com a arma errada. E aqui é isso, velho. É um mapa muito bom pra treino. Guys, é isso. Eu tô chegando aqui no fim do percurso. Vou bater ali no... Na paradinha aqui, ó. Ver quanto tempo a gente fez em 8 minutos. Bem, bem tenso. Mano, é isso, velho. O mapa de treino mais avançado aí. Se vocês quiserem o vídeo que eu trago aí... O mapa de treino mais de boa, tá ligado? Mais facinho de fazer. Eu trago sim. Tiver uma galera mais iniciante aí. E é isso. Deixa um like aí se gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Compartilha com o seu amigo nobinho aí... Que tá precisando melhorar, tá ligado? Compartilha com ele. Me siga nas redes sociais. Tá aqui na descrição. O tweet também tá aqui na descrição. Eu acho que é só isso mesmo. E falou! Tchau, tchau.